Olá, seja bem-vindo ao nosso canal e no vídeo de hoje eu quero compartilhar um conteúdo que eu só compartilhava em um programa chamado Líder de Si, que é um programa in company que a gente realiza em várias organizações, ou no programa Autoliderança, que é um módulo da formação em gestão contemporânea, ou numa maestria pessoal. Agora eu vou compartilhar aqui no canal abertamente para que mais pessoas possam se beneficiar desse conteúdo. Existem cinco Cs que podem ser conjugados em nossa vida para que a gente possa construir uma vida de realizações. Aliás, eles podem ser aplicados a qualquer área da sua vida, se você quiser aplicar esses cinco Cs na sua saúde, no seu relacionamento íntimo, na sua carreira, em relação às suas finanças, seu próprio autodesenvolvimento, seu relacionamento familiar, ele tem múltiplas aplicações. Você pode inclusive aplicar na sua própria empresa, se você é um empreendedor ou empresário você pode aplicar. Se você é um gestor e tem uma equipe, você pode aplicar com a sua equipe. O primeiro C chama-se clareza, é você definir claramente o que você quer construir, o que você quer desenvolver, o que você quer realizar. A clareza, ela dá a direção a ser seguida. Então é saber exatamente o que você quer sentir, o que você quer fazer, como você vai fazer. Se é na sua vida pessoal, você pode fazer uma análise do seu momento, uma análise do momento da sua vida, uma análise do contexto que você está vivendo, casamento, carreira, família, dinheiro e tudo isso, quando você coloca na mesa, você fala, então, muito bem, a direção na minha vida agora vai ser essa, vou fazer dessa forma, assim, assim, eu quero me sentir dessa e daquela forma, eu quero conseguir esse, esse e outro resultado, ou seja, você torna claro pra onde você vai, como você vai, por que você vai. O segundo C chama-se coerência, e esse C, ele é muito importante porque aqui é onde você vai dizer não pra todo o resto que possa impedir você de chegar na direção traçada. Então uma vez que você definiu exatamente a sua prioridade, uma vez que você definiu claramente onde você vai colocar sua atenção, agora você diz não pra todo o resto. Se alguém te convida pra uma coisa, você fala, olha, nesse momento não, porque agora a minha prioridade é essa, quando você tem claro qual é a sua prioridade, fica muito simples você dizer não pra todo o resto que possa tirar o seu foco. A coerência, essa capacidade de colocar toda a sua atenção, toda a sua energia em uma determinada direção, seja ela qual for. Uma vez que você tenha qual é o seu foco, qual é a sua direção a ser seguida, pra saúde, pro casamento, pra carreira, pra grana, pro seu auto-desenvolvimento, então você pode dizer não pra tudo aquilo que possa impedir você, ou tirar o seu tempo, ou tirar a sua energia pra realizar isso o mais rápido possível. Você mantém o foco. O foco é força, distração destrói. Manter o foco elevado na direção que você quer é fundamental. Terceiro C. O terceiro C chama-se constância. O que que é isso? É você ter a compreensão, no momento a momento, de que você está construindo algo. Por exemplo, um castelo ele é feito de tijolos, de pedra, mas você tem que colocar um, depois o outro, depois o outro, até o castelo ficar pronto. Não é porque você quer perder quinze quilos, você vai na academia um dia, volta com cinco quilos menos. Você vai no primeiro dia, volta da academia, você não viu nada de resultado. Você vai no segundo dia, volta, não viu nada de resultado. Você vai na primeira semana, vai na academia, treina, volta, não está vendo nada de resultado. Mas daqui a três meses você começa a ver resultado. Daqui a seis meses você vai ver muito resultado. Daqui a dez anos você vai ver um incrível resultado. Constância é aquela disciplina em se manter fiel na jornada, mesmo quando você não está vendo nenhum resultado por enquanto. Mas vai ver se você mantiver a constância. O quarto C chama-se concretização. E o que significa isso? Na medida que você concretiza algo, na medida que você vai criar, por exemplo, espaços. Por exemplo, a cada dois meses eu vou analisar, ou a cada semana eu subo na balança. Você vai criar um tempo, que é um tempo de observação. Deixa eu observar o que eu estou realizando, para ir acompanhando o processo. E aí você vai fazer os ajustes, você vai ajustar as velas. Estou na direção certa? Estou na velocidade certa? Será que eu poderia aumentar a velocidade? Será que eu estou colocando muita intensidade aqui? Poderia tirar um pouco e dar atenção para outra coisa também? É um momento de ajuste. A concretização é aquele momento que você para para analisar racionalmente o que você está fazendo e verificar. Será que tem uma estratégia melhor? Será que eu preciso colocar mais energia? E assim fazer os ajustes necessários para que a sua jornada, a realização que deseja, seja a mais rápida possível e a mais adequada diante do contexto que você está vivendo. Quando eu digo rápido aqui, é rápido possível diante do seu contexto. Rápido para alguém pode ser um ano, rápido para outra pessoa pode ser cinco anos, por causa do contexto que a pessoa vive. Na medida que você tem toda a sua energia, toda a sua atenção canalizada com as suas ações em uma determinada direção, é natural que você vai conquistar em menos tempo que muitas pessoas levariam muito mais tempo para conquistar. Quinto e último C, chama-se celebração. Por incrível que pareça, em algumas culturas, em algumas regiões do Brasil, nós não temos a cultura de celebrar. É como se chegou lá, legal. É importante criar o hábito de celebrar. Só que essa celebração tem que ser inteligente. Vamos imaginar uma pessoa que colocou como direção emagrecer. Ela saiu de 140 quilos para 80 quilos, está super feliz. Agora que ela alcançou a meta, ela convida todo mundo para ir para uma churrascaria. A ideia não é você celebrar colocando em risco a sua construção. A ideia é você celebrar de forma inteligente. Nesse caso, você poderia sair para comprar uma roupa nova para você. Porque aí você mantém a coerência, você mantém a direção viva ainda mesmo quando você está celebrando. E você pode celebrar pequenas conquistas. Não precisa sair de 140 para 80. Sair de 140 para 135, para 130, para 125. Ou seja, você vai celebrando na jornada. É o hábito de celebrar progressos e não necessariamente celebrar a chegada. É muito importante aprendermos a colocar a alegria na jornada por meio de celebrações aos pequenos progressos que forem acontecendo. Esses são os 5 Cs que constroem uma vida de grande realização. Gilberto, como é que você chegou nisso? Olha, ao longo desses 20 anos, eu atuei diretamente com mais de mil executivos no processo de coaching. Trabalhei com mais de 200 mil pessoas em eventos, cursos, palestras, seminários, workshops. Acabo ouvindo muitas histórias. E é incrível que aquelas pessoas que realizaram muito, são pessoas que têm esses 5 Cs muito fortes. São pessoas que têm muita clareza do que elas querem. Elas têm um alto nível de coerência, de foco na direção daquilo que elas querem. Elas mantêm a constância, mesmo quando tudo parece que está dando errado. Elas ainda mantêm a constância fazendo o que precisa ser feito. São pessoas que estão sempre analisando e ajustando, aprendendo, melhorando o processo de chegar onde desejam. E são pessoas que celebram. E por isso que elas querem cada vez ir mais longe, cada vez ir mais longe. Espero ter contribuído contigo nesse vídeo. Coloque aí o seu comentário se você gostou. Quais desses 5 você já tem grande facilidade e aplica bastante na sua vida. E eu gostaria de saber, sinceramente, qual desses 5 Cs para você é o seu maior desafio. Porque quem sabe eu posso gravar um vídeo específico para aquele C que mais surgir aqui nos comentários. Te espero aqui quarta-feira que vem com um novo vídeo e uma nova reflexão. Até lá. Tchau, tchau.